Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que seu praia é namorada Ela disse que seu praia é namorada Fiquei sabendo que aqui em Amarinda só tem mulher psicopata, é verdade? Disse que as mulheres aqui, contando respeito Elas gostam de tomar um... É mentira, é verdade Vai Pikachu! Seu praia é namorada Tô namorando uma mulher psicopata Acorda pra ela Vai Pikachu! É verdade Não tem mulher, não tem mulher Não tem mulher Mas ainda não tem mulher Não tem mulher Pode me assistir Eu disse que seu praia é namorada Só porque falei com o Maíra assim É o jogo, quando o Maíra chega Vai, vai, vai O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca, pensa, não é que nada Beijo, pensa, mulher, não é que nada O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca, pensa, não é que nada O problema é que ela mexe gostoso Atenção, minha galera Chegou o momento Vocês achou que o show tinha acabado? O show vai começar agora, bebê DJ Pikachu DJ Pikachu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau